Exatamente. Bom, vamos ver. Reparem, esta câmara, como podem ver, eu escutei comunicação, portanto eu posso explicar-vos o que é que se está aqui a passar. Eu devido muito, e conheço minimamente o Parlamento por dentro, eu devido muito que esta câmara, que está aqui espetada no meio de uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete pessoas, sete pessoas, ninguém, absolutamente ninguém, nenhuma destas sete pessoas que esteja ali a falar, não consiga ver ninguém com o telemóvel assim, pá, desculpem lá, eu estou aqui, o Augusto Santos Silva, ele tem 66 anos, pode ver mal, mas tem óculos, ele a esta distância de um metro e meio ou dois metros, não consegue ver que alguém está assim, ou então até com uma câmara de ombro, das profissionais de gravação, como há algumas no Parlamento, nas bancadas parlamentares dos jornalistas, quando estão lá de lado, é lá. Exatamente, é lá. Repara, repara, eu só que um à parte, eu não sei quanto é vocês, mas o António Costa e o Marcelo Rebelo de Sousa juntos, parecem o Timão e o Pumba, não sei se aqui em termos de representação gráfica, e até o Marcelo a movimentar-se parece um suricato, sim, 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 sim. Ele diz que sim por uma questão de concordância, porque hoje em dia em Portugal, em termos do autoritarismo que se apresenta, a nível parlamentar e a nível político, quem manda mais é o Augusto Santos Silva, quem manda mais a concordância, quase, o Marcelo sempre foi assim, sempre foi para o mandado. O que lhe vale é a qualidade intelectual. Digam-me só uma coisa, conseguem ver bem as legendas? Conseguem ou não conseguem? Eu pelo menos consigo vê-las bem. Eu consigo vê-las bem no telemóvel, consigo vê-las bem. Reparem, eu só quero perceber uma coisa, o Augusto Santos Silva diz que ninguém sabia que estava a gravar. O Augusto Santos Silva, como podem ver, aqui o guimbo do homem, olhem para onde é que ele está. O António Costa está literalmente para aí a 20 centímetros da câmara. Vão-me dizer que o Augusto Santos Silva não sabe que a pessoa em questão está a gravar. E oiçam, muito obrigado João António, já aí vou, mas reparem o barulho dos flashes. Como é que esta gente é capaz de dizer que não sabia que estavam câmaras lá dentro, quando se ouvem os barulhos dos flashes? Oiçam, oiçam, oiçam. Estão a ouvir? Ouviram? Portanto, eu gostava de saber como é que, como é que, o senhor presidente da Assembleia da República vem a público dizer e ainda culpabilizar os cameramans, que diz que não pode haver gravações, nem fotos, nem não sei o que, não sei o que mais, porque é um desrespeito aos órgãos de soberania, quando mesmo, e estava com óculos, portanto mesmo que tenha-me o pior estigmatismo, ou enfim, seja estravico, seja lá o que é que ele é, está ali a ver as câmeras. Não é? É um bocado estranho para mim. O calor, que também é um calor da sala, porque a gente sobe, a temperatura, nós temos que entrar mais, assim, está mais quente também, assim, e, portanto, eu comecei a ver... Aliás, acabou de uma forma muito engraçada, que é com o Lula acalmado, assim, não é? Pá, desculpa lá, pá, acabou de uma forma muito engraçada com o Lula a acalmar-me, pois realmente é estranho, não é? Normalmente quando nós somos assaltados, quando deixamos entrar um ladrão em nossa casa, normalmente não é o ladrão que nos acalma, é a polícia, não é? Mas Portugal é um país com valores invertidos e, portanto, é um bocado complicado nós vermos isto. Reparem o arzinho de gozo, não é? O Lula a dizer para me acalmar, ou seja, isto é um bocado triste de se dizer, mas o Lula da Silva teve mais postura institucional de um Presidente da Assembleia da República do que o nosso Presidente da Assembleia da República. Portanto, nós sabemos que o nosso Presidente da Assembleia da República, quando um queixaceiro que deveria estar atrás de uma cela, tem mais postura institucional imparcial do que o próprio Presidente da Assembleia. É um bocado preocupante, diria eu. E reparem, reparem, como assim, estão a ouvir este senhor, estão a ouvir este senhor aqui, este senhor aqui, que parece o Nigel Farage com o cabelo um bocado mais comprido, estão a ver? Ele está literalmente a olhar diretamente para a câmara. Como assim ninguém sabia que havia câmaras? Houve-lhes os flashes à volta e está aqui o homem quase que a câmara em cima dos ombros do Costa. Ouçam, o câmara man, se tivesse 5 centímetros mais à frente, o Costa já estava a mandar um treinozinho de trapézios. Era só mais 5 centímetros. O Marcelo, o Marcelo, eu peço só aqui um à parte, o Marcelo estava, ele devia estar cheio de fome para almoçar, porque ele só diz que sim. Exatamente, exatamente. Sim, 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 sim. Estava em concordância. O homem queria comer uma sopa para se despachar. Queria dizer que sim, já viveu muito 25 de Abril também. Mas até aqui a conversa está tranquila, não é aquela conversa de circunstância, estão a gozar e tal, sempre que aquela postura sobrancelha e arrogante que a malta elitista em Portugal tem. Mas enfim, até aqui não é ético, mas nada de assim tão grave. O pior começa agora. Eles hoje, espera lá, é aqui que começa. Aqui que começa a parte interessante. Eles hoje fizeram uma belíssima campanha eleitoral para um futuro cargo de vice-presidente. o ar de gozo, e ele aqui está-se a referir à iniciativa liberal, como vão ver, mas o ar de gozo com o que ele diz isto é de uma tonalidade tão grave. Mas aí já não é falta de educação, é falta de qui. E não é nada mesmo, e não é nada, e não é nada, e não é nada. Agora, ele acha que ninguém ia ouvir isto? Ele acha que ninguém iria ouvir isto? Muito honestamente. Isto é uma falta de respeito à iniciativa liberal. E sem iniciativa liberal, mas também vos digo uma coisa, é bem feita para a iniciativa liberal, no sentido em que comecem a abrir os olhos. Porque quando o Santos Silva manda as repreensões ao Chega e ao André Ventura e afins no Parlamento, a iniciativa liberal levanta-se, como as outras todas as bancadas parlamentares, desde o PCP até à própria iniciativa liberal. Mas agora, percebem que as repreensões que o Augusto Santos Silva faz ao Chega, são exatamente as mesmas que ele não faz diretamente no Parlamento, mas faz nas costas. Portanto, quando nós temos o João Cotrinho Figueiredo a ser chumbado para vice-presidente à Assembleia, que há muitos liberais, parece que já se esqueceram disso, bom, eu diria que se calhar não é a melhor apologia que deveriam fazer. Portanto, quando o Augusto Santos Silva mandar repreensões ao Chega, eu se calhar sugeria, nem vou à questão ética e moral, porque questões éticas e morais, por parte do Rio Rocha, já vi que, enfim. Mas, por uma questão de estratégia política, quando o Augusto Santos Silva mandar repreensões ao Chega, não aplaudam, porque esta pessoa não é vossa aliada, nem ideológica, nem sequer a nível político-partidário para coligações governamentais futuras. Para que fazer isto? Não faz sentido. Não faz sentido. Eu achei muita piada, porque o Rio Rocha disse no 25 de Abril, fascismo nunca mais e comunismo nunca mais. Sim senhor, mas depois anda a dar aplausos, ele e a sua bancada parlamentar, a um homem que diz que a extrema-esquerda não é assim tão má quanto isso comparativamente à extrema-direita. Portanto, dizem, comunismo e fascismo nunca mais, tornando-os iguais em termos da análise pejorativa no foro político. Mas depois, aplaudem um homem, sem problema absolutamente nenhum, que diz que o fascismo é pior do que o comunismo. Ou seja, o comunismo é melhor, segundo a visão do mesmo, é um bocado triste. É um bocado triste. Só porque há-se tempo que isso faz a fila, não é? Não estou com a desculpa. É sim, desculpa. Falta, desculpa, também, desculpa. Epá, isto é muito mal. Isto é muito mal. Ou seja, há uma crítica do Santos Silva que diz, o que a iniciativa liberal fez não foi nada, porque há sempre quem faça pior. Não, o Chega, e vamos, vou-vos dizer aqui uma coisa, muita gente disse, ah, aquilo foi uma falta de respeito, uma vergonha, não sei o que, não sei o que mais. Mas, no 25 de Abril, a coisa que mais se falou foi do Chega, além do Lula, não é? Mas, daquilo que mais se falou foi o Chega, ponto final. Não foi mais nada, nem mais ninguém. Se forem ver, há um gráfico muito interessante a circular nas redes sociais da quantidade de gostos, visualizações que se teve nas redes sociais. E as pessoas podem dizer, ah, mas os meios tradicionais são mais importantes que as redes sociais. Já não tanto, e mesmo nos meios tradicionais, o Primeiro-Ministro até criticou o facto do Chega ser o objeto político mais mencionado, ok? Portanto, não deixa de ser curioso.